Bora pra DJ Eita menino Pra mim a galera curtiu se apaixonar Porque isso é garotas Repertório novo pra galera curtir E a Dima Cabarana Esse menino Da Câmara Chão Foi só te ver Pra eu perder Todo meu chão Já não consigo Controlar Esse amor Que invade em meu coração Eu também tô Com saudade do nosso amor Lembrando que a gente Passou Sei que é difícil Entender Eu não consigo Confiar Em você Porque Eu já fui Traída Agora é Tarde demais Já se fechou E não tem Não tem o que? E não tem Saída Porque não me deixa Me deixa Me deixa em paz Porque o meu coração Porque o meu coração Já não aguenta mais Porque não me deixa Me deixa Me deixa em paz Porque o meu coração Já não aguenta mais Porque eu sou tudo de bom E mais um pouquinho Dia 10 No Goiabão No Goiabão dia 10 E dia 30 Ferrinha Foi só Foi só Te ver Pra eu perder Todo meu chão Já não consigo Controlar Com saudades Do nosso amor Lembrando que a E o que? Sei que é difícil Entender Eu não consigo Confiar Confiar Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa Em paz Porque o meu coração Já não Obregão Porque não me deixa Me deixa Me deixa Em paz Porque o meu coração Já não aguenta mais Porque não me deixa Eita DJ Gabriel Eita Dalícia Pra galera amar nessa noite Beijar na boca E chamar de meu amor Porque é isso que era Do salão de amor Vem comigo assim Amei, te conheci Sou feliz, posso dizer Que nem tudo acabou E que ainda existe amor Só você me faz Com mim Não consigo amar Outro alguém Estou aqui a te esperar A hora que quiser me amar Sofro por você Ah, eu sofri demais Porque me abandono E não foi capaz Fico te ligando E você só me evita Mas não vou parar Até me retornar Até no meu trabalho Todo dia me pego Pensando em ti Amor Canta Machado Por te amar demais Agora sou cruz Nas lembranças E nós dois Que não sai de mim Ei, te acreditei Amei Como eu fui bomba Caí Nas suas palavras Quebrei a cara Mas me levantei Sofro por você Ah, eu sofri demais Porque me abandono Como foi capaz Fico te ligando E você só me evita Mas não vou parar Até me retornar Até no meu trabalho Todo dia me pego Bora ali, bora mel Bora me simoar Fui te amar demais E agora sou As lembranças Coisa linda, meu Deus Ei, dia Amei Como eu fui bomba Caí Nas suas palavras Mas me levantei Fui te amar demais Agora sou As lembranças Não sai de mim Quem te acreditei Amei Como eu fui bomba Caí Nas suas palavras Quebrei a cara Mas me levantei Nas suas palavras Quebrei a cara Mas me levantei Mas me levantei A uma pessoa A uma pessoa E ela não quer Nem saber Se está agora Com você Machuca e diz Que foi sem querer É difícil entender Eu vi que eu te avisei Meu bem Se você me amar Vou te amar Pra além Mas se mentir pra mim Vou te trocar Também Por isso pensei Antes de fazer Qualquer besteira Eu não sou vingativa Não Não é que eu queira Devolver a tradição Eu posso até um dia Eu vim Mas antes vou E quem sabe quando assim ó Dói né Quando a gente ama Dói né Alguém que nos engana Dói né A gente quebra a cara E a dor Pachuca o fora Dói né Quando a gente gosta Dói né E o outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti No coração Eu vi que eu te avisei Meu bem Se você me amar Vou te amar além Mas se mentir pra mim Vou te trocar também Por isso pensei Antes de fazer Qualquer besteira Eu não sou vingativa Não Não é que eu queira devolver A traição Eu posso até um dia Me te perdoar Mas antes eu vou ficar com alguém E vou falar pra você assim ó Dói né Quando a gente ama Dói né Alguém que nos engana Dói né A gente quebra a cara E a dor Pachuca o fora Dói né Quando a gente gosta Dói né E o outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti Dói né Quando a gente ama Dói né Alguém que nos engana Dói né A gente quebra a cara E a dor Pachuca o coração Dói né Quando a gente gosta Dói né E o outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti No coração É não é Tão Eita papai O nome dela é Aline Minha irmãzinha desenrolada É Selin Bora Ronaldo Gravações Grava aí menino Se monte fácil demais Se entrega Uou 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 Sem medo quer se jogar Sempre se deixa levar E o que? Uou 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 Acredita em poemas E frases de amor Cala a boca Gabriel Logo na primeira cena Já se apaixonou E tudo no final Te faz chorar Alô J.R. desenrolado E toda vez é assim Toda vez é assim Parabéns 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 Por que? Por que? Não Por que? Tem jeito Meu coração Eita brega da molesta Já veio com esse Deseito Por que? Não Por que? Não Tem jeito Meu coração É assim Já veio com esse Defeito Está garoto Mariano de amor E o nosso telefone é 97301923 Nos leve Nos contrate Gosta de uma resenha, né? Onde eu tô que tô, viu? Se ilude fácil demais Se entrega fácil demais Sem medo Quer se jogar Sempre se deixa Acredita Aquela mulher bem bobinha Te amou Logo na primeira cena Já se há E tudo No final Te faz Chorar E toda vez É assim Toda vez É assim Por que? Não Por que? Não Tem jeito Meu coração É assim Veio com esse Defeito Por que? Não Por que? Não Tem jeito Chegue pra cá, meu filho Chegue Veio com esse Defeito Defeito Eita Passa mais um pouquinho Mais um pouquinho E aí? Pera aí, galera Gostinha Bora, machados E aí? Eu Te amo Tanto Quis E o que? Você não sai Da minha cabeça Olha o brega Não vou me arrepender De nada Do que fiz Porque tudo Que eu fiz Por você Valeu a pena Tô te amando Te desejando Enfim Porque você Sempre será Tudo Pra mim Tô te amando Demais Te desejando Enfim Porque você Sempre será Tudo Pra mim Bora, Gabriel Té, toma, menino Isso é, garota Ao vivo É Gila Cabarana Falando de amor Olha, é assim Pensinho no ombro Por recalque É não, é? Eu Te Amo Tanto Que Esqueço Até De vir Você não sai Bora, liê Tá, do que fiz Porque tudo Que eu fiz Por você Valeu a pena E nada Nesse mundo Vai me pedir De estar ao teu lado E poder te sentir E nada Nesse mundo Vai me pedir De estar ao teu lado E poder te sentir Bora, Ronaldo Trevações Te desejando Enfim Porque você Peguei ela lá em cima Viu? Pegou? Bebi pra mim Estou linda Estou te Te amando Demais Te desejando Enfim Porque você Sempre será tudo Pra mim Porque você Sempre será tudo Pra mim Eu te amo Tanto Que Esqueço Até De mim Você não sai Da minha Cabeça Se bora, menino Uhul Eita, menino Eu adoro Eu me amarro Oh, delícia Que vem assim, ó Cada turno Acordo Lembranças Do meu coração Sentados No sofá Da sala Não chore não Viu, DJ Gabriel Eu lembro Das palavras Feitas Eu lembro Da nossa paixão Memórias De um filme De amor Que terminou Em traição Pegue todos Os CDs Pegue Nossos livros As fotografias Joga Eu fora No lixo Pegue Sua roupa Nos quartos Da sala Sua liberdade Com o vazio imenso Nesse apartamento Eu vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Eu vou te deixar Vou te deletar Morra do meu coração Cada sorriso Uma foto Lembranças Do meu coração Sentados No sofá Da sala Falamos Da nossa paixão Eu vejo As palavras Eu lembro Eu lembro Da nossa canção Memórias De um filme De amor Que terminou Em traição E vem E pegue Todos Os CDs Pegue Eu lembro As fotografias Já nunca Foram No lixo Pegue Sua roupa No quarto Da sala Sua liberdade Pegue Nossa paz Sigo um vazio imenso Nesse apartamento Eu vou te deletar Eu e o violão Eu vou te deletar Pegue Todos Os CDs Pegue Nossos livros As fotografias Joga Foram No lixo Pegue Sua roupa No quarto Da sala Sua liberdade Eu sigo Um vazio imenso Nesse apartamento Eu vou te arrancar Do teu pensamento Com direito a dançarino E tudo É O meu violão Arrasou Eu vou te deletar Do meu coração Aqui é assim meu filho Até dançarino As garotas também Tem simila Tem mais razão Pra você curtir Daqui a pouquinho tem forró Pra galera curtir Tem sim Daqui a pouquinho tem MC Moid Action Fazendo a festa pra galera O garoto A senhora tá tão demachado Hoje E vem assim Hoje estou com a língua Pegada Pra tocar no seu coração Você pode estar com ele Sucesso nosso Mas você vai ser pra sempre um pouco minha Ronaldo Gravações Vai ser minha nos momentos Vai ser minha em pensamentos Que estiver com ele E se sentir sozinha Divulga ali Vai lembrar do teu ciúme E o que? Do meu cheiro Meu perfume Das loucuras de amor Que a Lili fazia E vem Sonhando acordada E desejar O meu amor Vai ver que o amor Não, não acabou E depois Vai ficar só comparando Nós dois E vai saber que eu soube Te amar demais E fazer tudo por você E quando a noite chega Vai E quando a noite chega Vai fechar os olhos E me imaginar E quando a noite chega Vai lembrar de Lili Pra conseguir prazer E quando a noite chega Eu vivo dentro de você Alô Rafael Vieira Diretor de Cultura Aquele abraço Garotas Ao vivo pra você Bora aí É, toma menino Eu tô em Machado, papai Que dia 10 do Goiabão Imposto cumprido Dia 30 em Serrinha Pera de Zambuco Paraíba É, toma menino É, toma menino Sonhando acordada E desejar O meu amor Vai ver que o amor Não, não acabou E depois Vai ficar se comparando Só os dois E vai saber que eu soube Te amar demais E fazer tudo por você E quando a noite chega E quando a noite chega E quando a noite chega E me imaginar E quando a noite chega Vai lembrar de Lili Pra conseguir prazer E quando a noite chega Vai sentir que eu vivo Dentro de você E quando a noite chega E quando a noite chega E quando a noite chega Pra conseguir, conseguir prazer E quando a noite chega Pra conseguir prazer E quando a noite chega Vai sentir que eu vivo Dentro de você E quando espelhado Já se encontra aqui, viu? Galerinha, show de bola Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Obrigado.